Neste deserto, seco e árido, nem goga, nem dengo. Tudo o que tenho é a solidão, me sinto perdido, cachorro batido, punido, mesmo de abertura de mundo, menina. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não me lembra Imagina Imagina Sin nada Imagina Sin nada Sin luces Sin sombra Usadora Sua will A Shaka Stats El excuses Help Imagina-me 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 Música 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 A ideia é que você faz isso hard e isso não é fácil. A ideia é que você simplifica, complicada situações, mas você insuffe complexos. A ideia é que antes, dois meses atrás, você não existia em minha vida. A ideia é você. A ideia é que eu vou começar hoje com você e meus pensamentos, e vou acabar hoje com você e meus pensamentos. A ideia é que eu gostaria de imaginar isso juntos, e para sempre, porque juntos, nesse sentido, a ideia é para nós juntos, que eu vou começar hoje com você e meus pensamentos, e não me parto quando a espiritualidade. A ideia é você. A ideia é que eu vou começar hoje com você, porque eu vou começar hoje. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto